Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal iEdge. Nesse vídeo vou falar sobre modelos estruturais. Vamos ver o famoso diagrama de classes, né? Vamos ver como que os elementos estão organizados no sistema. Esse vídeo faz parte, então, do curso de engenharia de software, baseado em Summerville. Então, siga sempre a playlist que está no final deste vídeo. Segue pela playlist que você vai encontrar a sequência correta. Vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é melhor para você. Então, vai aí, curta, compartilhe, pegue o link deste vídeo e coloque lá no Facebook ou no WhatsApp. Beleza! Então, agora vamos falar sobre os modelos estruturais, então, do nosso projeto. Os modelos estruturais de software exibem a organização de um sistema em termos de seus componentes e como eles se relacionam. Então, vamos aqui colocar os componentes sobre o diagrama, vamos amarrar ele com associações e vamos compreender agora a relação destes elementos. Nós podemos ter o modelo pensando em algo estático, onde eu tenho os elementos e as associações, mas também podemos pensar neste modelo dinâmico, que é como opera, então, determinados eventos ou métodos. Vamos entrar neste assunto mais para frente. Então, nós podemos ter essas duas visões agora e agora nós vamos começar a compreender a complexidade do sistema. Então, quando você faz lá as funções e faz um cálculo de ponto de função, não é tão preciso. Agora, eu começo a ter mais precisão, porque quando eu aprendo e compreendo a relação entre os elementos no meu sistema, eu tenho uma visão de complexidade de, por exemplo, mecanismos de persistência e validações. E agora que eu consigo compreender melhor o sistema, eu consigo dar um preço melhor. Inclusive, quando eu trabalhava com ponto de função, foram críticas que fizeram lá atrás, quando eu trabalhava. Olha, quando você pensa no ponto de função, talvez você não consiga compreender a complexidade das persistências e das validações. Mas, quando você vai lá fazer o diagrama de classe, isso aqui já consegue. Inclusive, já teve clientes que eu desenvolvi todo o documento de engenharia como um produto para depois especificar, para ser mais preciso. Então, os diagramas de classe são usados no desenvolvimento de um modelo, de um sistema orientado a objetos. Então, primeiro, eu posso utilizar alguns elementos da UML para sistemas não orientados a objetos, como por exemplo estrutural? Olha, até pode, tá? Embora DFD seja a melhor opção. Não vou negar. Mas o que ocorre? Há uma grande guerra, há uma grande discussão aí, de mais ou menos o que? Há uns 20 anos, tá? E que eu não gosto muito de entrar nesse assunto. Vamos, então, supor que é um diagrama de classe, baseado lá na teoria bruta, para orientação a objetos, né? Para mostrar, então, as classes e as associações dessas classes. Mas a confecção desse diagrama é feita quando eu penso num objeto. É engraçado, né? Quando você programa, você faz a classe e aí lá na sua programação, você faz a instância dessa classe e você chama de objeto, né? Mas é um objeto lá do seu sistema. Quando eu penso no diagrama de classe, ou seja, antes de ter a minha instância, eu tenho que compreender o objeto no mundo. Por exemplo, o objeto cliente em meu sistema. O que é um cliente? Como ele se comporta? A quem ele está associado? Então, perguntas que eu faço a mim mesmo, para cada elemento que eu localizo na minha organização. E aí eu começo a compreender melhor. É, você tem que tomar um cuidado, que é um risco, você pensar em... Você pensar somente assim, tá? Na entidade, como objeto, para extrair a classe. Por um motivo simples. Você tem que entender o comportamento disso. Você precisa associar a esta visão, que eu estou lhe passando, a ideia de caso de uso e diagrama de sequência. Porque caso de uso, vai lhe dar as funcionalidades que estão ali na borda do sistema e o que realmente interagiam nos nossos seres humanos. E o diagrama de sequência vai dar o quê? Como que a conversa ocorre dentro ali do sistema. E que naturalmente, essa conversa são chamadas de métodos desses objetos. Então, eu só vou compreender o comportamento do objeto se eu faço o diagrama de sequência. Então, fundamental. Beleza. Então, o diagrama de classe, os diagramas de classe em UML podem ser expressos assim, em diferentes níveis. Ah, tem um nível mais básico de todos. Eu chamo de visão zero. O lencinho, o mais abstrato de tudo. Eu coloco uma classe, paciente e registro. Acabou. Faço uma ligação, que nós já vamos ver que isso é um tipo de associação. Coloco uma cardinalidade. Paciente só existe se tiver o registro. E, naturalmente, o registro só existe se tiver o paciente. Faço uma cardinalidade. E pronto. Ali eu vou acabar tendo uma visão ali muito abstrata do negócio. Mas eu já consigo ver. Paciente tem registro. Legal. Legal. Podemos, naturalmente, agora, avançar no estudo desses elementos e descobrir que esses elementos, na verdade, eu posso quebrar em outros elementos. E o negócio vai ficando bem mais complexo. Mas é importante que fique mais complexo. Porque nós temos que sair do abstrato e ir para o específico com mais detalhes para que os programadores errem menos. Esse é o ponto. Nós estamos fazendo isso. Então, o diagrama de classe, com o passar do tempo e do estudo, refina-se esse diagrama. Trabalha esse diagrama. Diagramas de sequência e colaboração. Colaboração é extinto. Mas, se você puder obter essa informação sobre esse diagrama, vai ajudar muito. Quando eu trabalhava com o RUP, que eu tinha a ferramenta da Rational, então eu tinha um diagrama de sequência e eu trocava o diagrama de sequência para a visão de colaboração. Porque eu consegui enxergar melhor a comunicação dos elementos. E, com isso, eu, ó, esse cara aqui, na verdade, esse objeto e esse objeto, na verdade, são o mesmo objeto. Quantas vezes isso não aconteceu? Você quer ver uma coisa? Eu vou trazer um exemplo para a tua vida que você vai lembrar disso para o resto da sua vida. É comum que a tabela de pessoa esteja desassociada da tabela de usuário, onde tem o usuário e senha. Entenderam? Isso é saudável. Principalmente porque você pode dar ali uma certa acessibilidade nessa tabela de pessoa e você pode fazer um belo trabalho de segurança em cima da tabela de usuário, onde tem login e senha. E que, naturalmente, está associada a pessoa de forma um para um, por exemplo. Ok? Isso aqui é uma visão de segurança, tá? Veja, aí eu posso desenvolver uma classe chamada pessoa que loga. Mas, peraí, pessoa loga é a tabela de pessoa, mas por um motivo simples. Mas, não necessariamente, eu tenho que acreditar que cada entidade vai gerar uma classe exatamente igual a ela. Entende? Como eu consigo enxergar isso? Pelo diagrama de sequência. Pelo diagrama de sequência, eu consigo fazer ali, então, o input de dados em pessoa, né? Através de um método, o logar. Só que, em vez de eu chamar um outro logar só para fazer uma interação de logar, eu já faço pessoa logar automaticamente no banco, na tabela. Em outra tabela que não é a pessoa, que é o de usuários. Veja, olha só. Como eu estou mostrando o diagrama de sequência, colaborando com a minha visão para o objeto. E, em vez de eu fazer uma classe pessoa e uma classe usuário, eu simplesmente crio uma classe pessoa, que já tem o método de logar e acabou. Vocês estão vendo? O diagrama de sequência vai lhe mostrar essas coisas. Por isso, é fundamental o uso do diagrama de sequência, então, para refinar esses diagramas, ok? Então, eu tenho um paciente. Ele é indicado por um clínico geral. Eu tenho um paciente que também está ligado a um consultor. Sempre que eu tenho essa ligação simples, essa associação, eu tenho um textinho que é um verbo, geralmente. Em boa prática, você utiliza verbo, tá? Indicar, prescrever, diagnosticar. Então, você vai jogar uns verbos ali nas ligações e aí você vai colocar a cardinalidade, né? De um para muitos, de um para algum. E aí você tem várias cardinalidades. Agora vem uma coisa. Porque eu sou meio contra o livro do Samerville, tá? Então, o livro do Samerville, ele fala, olha, de cara aqui, nesse ponto mais ou menos do livro, nessa página, eu acho. Ó, que na UML você não vai ter lá um diagrama voltado à entidade e relacionamento de banco, né? Então, se eu utilizo isso aqui, cara, eu sou meio contra, tá? Então, na vida real, eu sou contra isso. Mas se eu tivesse que fazer a prova do Samerville, eu concordaria. Porque o professor vai corrigir. Mas se eu fosse o Wellington o professor, o Wellington jamais colocaria isso. Coisas dúbias assim, o Wellington não coloca na prova. Por um motivo simples, se o programador começar a viciar a fazer nisso, isso aqui, ele vai acabar chutando o pau da barraca para o diagrama de caso de uso, de sequência, e já faz logo o diagrama de entidade e relacionamento como diagrama de classe, e acabou. Só que aí ele vai fazer um serviço porco no final. Na prática acontece isso. Entenderam? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um diagrama de entidade e relacionamento, né? Vocês vão tentar compreender as entidades, vocês vão fazer um dicionário de dados, vocês vão buscar as restrições sobre cada elemento na entrada de dados lá. Então, cada coluna da sua tabela vai ter essas restrições descritas no papel. Aí sim, nós vamos tentar compreender os objetos, como que eles se relacionam, através das entidades. Vamos ali com o apoio do diagrama de sequência tentar entender como que é a troca de mensagem, para ver se a gente aglutina ali alguns objetos, né? Para ver se nós conseguimos fazer isso, que isso é importante, para reduzir a complexidade no sistema. Para daí a gente conseguir refinar, então, o nosso diagrama de classe, para poder, então, partir para o desenvolvimento. Já depois do diagrama de classe, muitas empresas já partem para o desenvolvimento. Eu já parti muito para o desenvolvimento após o diagrama de classe, sim. Na OML, você mostra os atributos e as operações, né? Alargando os retângulos. Eu gosto muito de trabalhar assim, no começo. Então, eu entendo a relação entre eles. Eu não me preocupo muito com os campos. Por que eu não me preocupo muito com os campos? Porque na vida real, eu já tenho o diagrama de entidade de relacionamento, né? Eu tenho lá um dicionário de dados. E aí, quando eu chego nesse diagrama de classe, eu tenho mais ou menos uma noção das coisas. Então, primeiro, eu só quero refinar como que eles estão ligados. Legal. Depois que eles estão refinados, que eu refinei essa ligação entre eles, eu tenho certeza de como isso acontece. E, principalmente, eu testo isso. Eu testo isso. Eu testo isso fazendo perguntas idiotas, às vezes, para as pessoas que eu estou trabalhando. Ou, é sério mesmo que o clínico geral indica o paciente, né? Ah, sim. Aí, vai falar lá. Ah, é sério mesmo. Então, você vai lá. Você vai fazendo perguntas idiotas para tentar confirmar os relacionamentos. Passa isso. O nome, depois, das classes ficam sempre em cima. No meio, você coloca os atributos. E os métodos lá embaixo. Nesse esquema. É assim que nós fazemos. Exatamente assim que nós fazemos. Mas, lógico, aqui não tem toda a complexidade de dizer que é privado, protegido, público. Nem que tipo de dados é isso. Aqui está bem simples. Bem como os métodos, eu não estou dizendo o que retorna. Então, quando nós trabalhamos com uma ferramenta, nós colocamos outras informações. Vamos dizer assim. Que, mais para frente, eu vou lhes ensinar. Quando eu lhes ensinar o ML de cabo a rabo. Vai ter uma playlist lá. O ML de cabo a rabo. E aí, eu vou ensinar esses detalhes para vocês. A importância de definir bem, privado, protegido, público. Bom, como eu sou viciado nisso aqui. Inclusive, erroneamente, disse que o grande tchan do diagrama de classe é trabalhar com isso aqui. Eu não digo não. Eu acredito que realmente... Isso não é o Samirville, não. São alguns outros concorrentes. Acredito que o diagrama de classe vai me dar uma visão legal da relação entre os elementos. Não necessariamente da generalização e especialização, que é a questão de herança que nós vamos trabalhar. Nós simplificamos o processo de entendimento, criando generalizações, para agrupar características comuns. Então, por exemplo, eu tenho lá... Olha, eu tenho cursos. Eu trabalho em uma instituição de ensino. Eu tenho cursos. Tá. Cursos podem ser profissionalizantes. Cursos podem ser técnicos. Né? Tecnólogos. E cada um desses cursos eu tenho características. Alguns cursos desses, por exemplo, não são da minha organização, mas são prestados pela minha organização. Outros cursos trabalham com menores de idade. Outros cursos trabalham com maiores de idade. Então, é natural que eu tenha que pensar. O que é geral para um curso? O título de um curso? Sim. Legal. Ah! Que um curso tem turmas? Legal. Olha, que curso pode ter um instrutor ou mais? Porque quando é com criança, você tem um número, né? Você pode ter lá uma turma bem grande, mas você pode ter que ter vários instrutores na sala. Ah, sim. Legal. Então, eu posso fazer... Eu posso pensar no que é geral e agrupar em algo chamado curso. Depois eu venho trabalhando no que é específico. Técnico, tecnólogo, extensão. Então, eu consigo pensar, sim, para reduzir meu esforço computacional. Porque a partir do momento que eu levo, eu levo código, né? Que estaria replicado em três classes diferentes. Eu levo esse código para o que é geral. E depois, por herança, eu herdo do geral, né? Aqui na classe específica. Então, veja, eu reduzi o número de linhas. Eu reduzi bastante o número de linhas. Isso é muito comum. Mas eu tenho um outro problema que eu gero que eu não tinha antes. Complexidade do código. A complexidade do código aumenta, sim, porque sempre que eu tenho algo mais genérico, todo programador sabe. Quando eu tenho algo mais genérico, eu tenho um pouco mais de dificuldade para pensar no negócio. Entenderam? Para fazer o negócio acontecer. Todo programador sabe disso. Isso não está no livro. Então, na modelagem de sistemas, muitas vezes, é útil examinar as classes de um sistema de forma incessante, antes de mais nada, para poder ter certeza que a generalização e especialização está correta. Quando se desenvolve algo, pensa bem nos objetos, no comportamento, se é possível ele maximizar a generalização. Às vezes, é comum que você faça três níveis, quatro níveis de herança, que é muito comum. Bom, vamos lá. Eu crio uma ideia, então, que cliente é algo genérico entre cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica. Então, existem dois tipos de cliente. Eu não vou usar cachorro, gato, galinha, papagaio e urubu. Eu não vou usar esses bichos, como se utiliza por aí, porque não fica legal. Correto é nós pensarmos em sistema. Pense você fazer um sistema de vendas. No sistema de vendas, por exemplo, eu tenho cliente. E cliente pode ser jurídico ou físico. Se for jurídico, eu tenho, por exemplo, alguns entraves. Se for pessoa física, eu tenho outros entraves. Como, por exemplo, validação de crédito, limite de valores de crédito. Bom, mas eu posso fazer o quê? Pegar o que entre os dois for em comum e criar uma classe chamada cliente. Então, por exemplo, cliente tem nome. A cliente tem nome. Cliente tem o local, o endereço. Sim. Cliente tem contatos. Sim. Então, beleza. Tanto o jurídico, o físico, esses atributos podem ir lá para cima em cliente. Agora, cliente jurídico, eu tenho algumas validações extras, por exemplo, em cima do CNPJ dele e o crédito dele, se ele está aberto ou não. Enquanto o cliente físico, eu já não tenho esse tipo de validação. Mas o cliente jurídico, eu posso comprar um limite muito maior. Opa, limite é um valor. É um valor que pode mudar baseado no meu cliente ser físico ou jurídico. Então, eu busco tudo que for geral. Joga em cliente. E aí, eu mantenho nos específicos pessoa física e pessoa jurídica somente o que é específico de cada um desse tipo de cliente. E assim eu desenvolvo. E assim eu programo. E, naturalmente, pessoa física e pessoa jurídica podem sim estar numa mesma tabela no banco de dados. Facilita muito. Ou podem ser três tabelas. Pode ser. Beleza. Isso aí vai depender. Por isso que eu falo. Diagrama de classe que bate exatamente com o diagrama de entidade de relacionamento, ou seja, com as tabelas. Mas, está errado. Aqui eu estou vendo o quê? Aqui eu estou vendo vários níveis. Médico residente, médico qualificado, equipe médica. Então, ambos herdam de equipe médica. Então, a equipe médica terá tudo geral para médico residente e médico qualificado. Consultor e equipe médica herdam de médico de hospital. Então, o médico de hospital tem algo geral ali e que consultor e equipe médica vão herdar. E que médico de hospital e clínico geral herdam de médico. Indiretamente, um médico qualificado, ele herda de médico. Lógico. Dentro do que ele pode. Há possibilidade de eu quebrar isso aí se eu tiver regras que dizem. Olha, um médico qualificado não pode ter algumas características desse tipo acima. E isso quebra a questão de herança. E aí nós temos que fazer as famosas implementações que serão vistas no curso de UML. E aí, naturalmente, eu posso fazer aqui um exemplo aqui. Trazer um exemplo do livro que é médico tem nome, telefone e e-mail. Agora, o médico do hospital tem nome, telefone e e-mail, número da equipe, número do page. Que o médico, clínico geral, ele tem nome, telefone e e-mail, experiência e endereço. Então, veja que eu tenho aqui uma herança. Exatamente assim que eu olho. Quando eu fizer a instância, quando eu faço a instância de um objeto, vai ser assim. Uma dessas possibilidades. Médico, M-E, é igual a nil, clínico geral. É uma possibilidade. Quando eu faço isso? Quando eu quero manipular, por exemplo, um array de médicos. E não me importa se nesse array de médicos eu tenho um médico do hospital ou um médico clínico geral. Entenderam a jogada? E isso é o máximo. Eu tenho um array de médicos, mas eu faço na hora a instância dos específicos. Outra possibilidade é realmente ter médico do hospital. Então, M-H é igual a nil médico do hospital. Onde eu faço, eu crio lá um objeto do tipo específico, médico do hospital. E eu crio o objeto baseado nisso. Beleza? E jogo dentro dessa variável. Então, eu posso trabalhar dessa forma quando eu estou programando. Agregação. No mundo real, objetos são frequentemente compostos de diferentes partes. Vamos a um exemplo aqui real. Um pedido. Um pedido, então, ele é composto de um cliente. Ele é composto de local de entrega, que não necessariamente é o local de registro do cliente. Tem esse detalhe. E que também eu tenho ali uma lista de produtos adquiridos. Só que não são produtos. São itens adquiridos. Que tem quantidade e que é associado ao produto. Veja que eu tenho ali um grupo de agregações. E agora vem um detalhe importante. Eu, quando eu tiro um pedido e eu estou ali agregando um produto. O produto não precisa de saber que ele está em tal pedido. Eu só preciso ver que o pedido possui tal produto. E isso é agregação. Agora, outro detalhe. Um departamento. Vamos a um outro exemplo. Um departamento pode possuir muitos funcionários. O departamento pode ser extinto, mas os funcionários continuam a ser funcionários. É outro tipo de agregação. Outro exemplo. Nesse caso, o departamento que contém os funcionários pode ser extinto. Que os funcionários não recebem o impacto teoricamente. Lógico. Lógico. E agora eu tenho também a composição. Composição é um pouco diferente nesse assunto. Imagine então. Vamos aqui um exemplo. Que eu tenho uma empresa. Então, ela é composta por funcionários. A minha empresa fechou. Meus empregados estão na rua também. Já não estão mais. Veja só. Já estão na fila de desempregados. Isso é um tipo de composição, cara. Onde o funcionário está tão ligado à organização que o contém. Que quando aquela empresa é extinta, ele também é extinto. E isso é composição. Olha a diferença. Da agregação para a composição. Agregação eu posso excluir quem contém. E aqueles que estavam contidos continuam existindo. Na composição, se eu excluir quem contém, os contidos vão ser excluídos também. Isso é a composição. Olha a diferença. Então, vamos ver como é que é a agregação. Acho que faltou alguma coisa ali. Acho que faltou um A. Legal. Então, aqui está bem simples. É assim. Registro do paciente, então, ele agrega paciente. E o registro do paciente, ele agrega consulta. Ok? Então, baseado na teoria, se eu pudesse escolher registro do paciente, paciente continuaria a existir e consulta continuaria a existir na teoria. Ok. Na próxima videoaula, então, vou falar sobre modelos comportamentais.